A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Não seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos age mais Então seremos os mesmos jamais Se a gente falar menos age mais A vida é um rio Estamos no mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos Mas remaremos juntos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Flores pra regar Se a gente falar menos Se a gente falar menos Se a gente falar menos age mais Se a gente falar menos age mais E age mais Não seremos os mesmos jamais Não seremos os mesmos jamais E aí E aí E aí